Tá complicado aqui realmente. Levei, levei, levei. Opa, 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 opa. Levei o Double Kill, nível 3. Opa. Ooooooh. Nossa, acabou a bala, acabou a bala. Vamos na peixeira. Nossa, nível 1 na peixeira, nível 4. Boa, gameplayzinha ao vivo aqui. Tamo no respalda das caras, nível 5. Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí, galera. Agora você está chegando nesse vídeo que eu estou fazendo este game de vocês. Seguei, gurizada do CS. Mano, dessa vez estamos aqui com o parceiro Assassin. Qual time? Terrorista, mano? Terrorista, terrorista. Terrorista. Então se apresente aí, cara. Fala, galera. Aqui é o Assassin. E agora já vamos que vamos aqui. Tá certo? Já comecei matando um. Já comecei mostrando que tem a maior pica aqui. Mostrando serviço, cara. Eu já matei um também. E, mano, o negócio é o seguinte... Nossa, levei. Sua mãe o nome do cara. Sua mãe. Cara, o negócio é o seguinte. A gente está jogando CS. A convite aí do Manassassi. Ele falou para me comprar o game. Eu comprei para me trazer os vídeos aí. Fazer umas gameplays. E eu falei para vocês que de repente eu ia trazer esse jogo para o canal. Então está aí o primeiro vídeo de CS no canal. Espero que vocês gostem aí desse jogo novo. É FPS. Eu acho que vocês vão gostar. Tá? E, gurizada. A gente vai ter quase sempre a presença do Manassassi. Só quando ele não puder mesmo. Que a gente não vai pedir a presença dele. E a moral disso aqui, mano, é que a gente é dois retardados jogando. Eu não sei qual é o pior. Eu acho que o Assassin ainda é melhor que eu. Eu acho que não, galera. O amigo aí que está narrando, ele veio do FPS, entendeu? Porra do cara. Mas mesmo assim, cara. Eu posso vir do FPS. Mas jogar com teclado e mouse é muito embaçado. Para mim é muito embaçado. E ainda mais CS. É muito louco. Opa, opa. Nossa, não deu tempo de puxar a faca. Então, cara, é muito insano. A gente simplesmente ligou o jogo. Vamos gravar? Vamos. Estamos gravando. E quero pedir um nome aí, se vocês gostarem bastante. Isso aqui vai virar uma série. Então eu quero já pedir um nome aí. Opinar aí por um nome que a gente pode botar nessa série, tá? São dois noobs jogando, literalmente. Vocês estão vendo aí. Morrendo pra caramba. Vocês estão vendo. Dois noobs. Cara, a moral, eu estava até comentando para o Assassin. Mano, é muito difícil você ruxar isso aqui. Eu, por exemplo, não consigo. Eu estou sempre ruxando em Battlefield, COD, esse bagulho. Isso aí é passado, cara. Ia ser embaçado, ia ser embaçado. Aqui está difícil. Embaçado pra caramba. E, mano, se vocês quiserem ver gameplays também do CS, passe no canal do Assassin, tá? A gente já gravou um vídeo para ele também. Então vai sair no canal dele. A show de bola. O canal dele vai estar aí embaixo na descrição, tá bom? Opa, nossa, morri. Vamos lá. Isso aí, galera. Então vamos aqui já. Cara, eu estou em último. Eu estou em último. Eu sou um noob pra cacete. Nossa, eu morri para a bot. Ah, não. Foi não. Opa, opa, opa. Opa, vamos levar na faca. Vamos levar na peixeira. Vamos levar na peixeira. Opa. Nossa, levei na peixeira. Daí sim, gurizada. Daí sim. Agora eu morri para dois caras, mas tudo bem. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Na peixeira, hein? Nossa, eu estou malzão. Só o Guarujá que está abaixo de mim, hein, galera. Vamos lá. Não, normal. Eu falei. Eu acho que o Assassin é melhor. O Assassin já tem o game. Cara, eu acho que é a minha quarta vez jogando isso aqui. Sério, sem mentir nenhuma. Nossa. Eu comprei há mais ou menos um mês atrás o jogo. Eu abri ele, acho que no máximo três vezes. No máximo quatro. E o Assassin convidou para gravar e eu estou aqui. Não fiz nenhum teste, nada. A gente foi gravar diretão, tá ligado? Porra, enquanto tu toma o tiro, tu fica mais lento, tá ligado? Fica. Corra. Caraca, hein. Está aqui, está aqui, está aqui. Nossa, levei de novo. Consegui algumas mortes aqui. Estou no nível cinco. Tu está em que nível, Guarujá? Eu estou no dois aí, sem, mano. Estou no dois e... No dois, Guarujá. No dois. Penando ainda. Penando. Como assim? Vocês viram isso, cara? Olha, cara. Olha quem eu matei, cara. Quem tu matou, mano? A sua mãe. Ah, a sua... Pois é. Grisate, o nick do cara é a sua mãe o nick do cara. É muito louco. Mano, eu não... Me diz, me expliquem como é que joga esse troço. Mano, se eu olho para os caras, os caras te matam. Né? Como é que pode ser tão vício assim? Ali tem um, ali tem um. Nossa, cara. Vamos tentar chegar para o trás aqui. Vamos tentar pegar o cara pelas costas. Porque é o jeito. Senão a gente não vai matar ninguém. Está complicado aqui, realmente. Levei, levei, levei. Opa, 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 opa. Levei o Double Kill, nível três. Opa. Nossa, acabou a bala. Acabou a bala. Vamos na peixeira. Nossa, levei um na peixeira, nível quatro. Boa. Gameplayzinha ao vivo aqui. Estamos no respawn dos caras. Nesse, atrás agora já. Nível cinco. Nível cinco. Nível cinco. Nível mais um. Caraca, tio. Eu estou no nível seis. Vamos nessa, galera. Agora demos um range aqui. Fudido, tá ligado? Nossa senhora. Isso que se faz. É assim que que manda no bagulho. Nossa. O negócio é ir para o respawn mesmo e chamar no pipoco. Eu só não gostei do fato disso aqui não correr nesse jogo, né? Sim, você não corre, cara. E você também não consegue mirar. Isso é, tipo, aproximar a mira, entendeu? É meio estranho. É meio estranho. Para quem joga FPS, assim, principalmente eu que joga... Toma, matei a sua mãe de novo, guardado. Ah, boa, boa. É muito complicado, tá bom, gurizada? Então, vamos nessa. Gurizada, acabou a primeira partida aqui, tá bom? E quando chegar na segunda partida aí, eu volto, tá bom? É nóis. Beleza, galera. Voltamos aqui. Negócio seguinte de terrorista de novo. Vamos que vamos. Eu, mano, Assassin. Nunca joguei nesse mapa. Nunca vi na vida. Já jogou nisso aqui, Assassin? Cara, eu joguei uma vez em live já. Nunca joguei isso aqui. Mas beleza. Vamos que vamos. Estamos de terrorista. Eu, Assassin, estamos no mesmo time, tá? Senão, ia ficar muito vergonhoso um noob matando o outro, né, mano? Então, assim, a gente tem a desculpa de quem tá matando o cara pró, tá ligado? Aí, tem cara aqui. Tem cara aqui. Ô, nossa senhora. Cara, é... Eu não sei como é que eles conseguem matar o cara do jeito que eles matam. Sério. Não sei. Bora, galera. Tô na sequência. Ah, morri. Eu não matei ninguém ainda. Eu tô em primeiro? Não. Não, tô em primeiro. Tá em primeiro, tá em primeiro, cara. Eu não. Do nosso time tá. Ah, do nosso time, pô. Não. Eu até... Eu até agora três mortes. A primeira até que foi legal. Eu dei um range bem legal na primeira, tá ligado? Agora tá embaçado o negócio. Vamos tentar ver se a gente pega algum negócio. Opa. Nossa, tá difícil. Sai complicado. Aí, levei. Levei um. Boa. Nível um. Nível um. Cara, o que eu acho engraçado é que eu tô na minha quarta arma. Nossa. Só que aqui diz que é nível um ainda. Ué, ué. Bugou, bugou. Estranho, né? Nível dois, quer dizer. Nível dois. Ah, mano. Puta que pariu. É que eu acho que você tem que saber um pouco, tipo, a segurar recoil também. Porque cada arma tem um recoil diferente. Vai ver por causa disso também que a gente não tá se acertando. Pode ser. Tem que conhecer muito bem o jogo aqui. É. Caraca, vamos que vamos, gurizada. Vamos tentar dar uma... Opa. Boa, galera. Boa, galera. Porra, de novo morremos, cara. Ai. Tava indo de boa, aí no meio do nada. Eu tô em segundo. Eu tô em segundo, pessoal. Vamos nessa. Boa, boa. A Sazie mandando nessa, hein. Opa. Nossa senhora. Essa aqui eu tô horrível. E não gostei desse mapa. Já vou dizer pra vocês que eu não gostei desse mapa, hein. Não é mimimi. Tô jogando mal pra caramba, mas eu não gostei. Eu gostei. Eu gostei desse mapa. Não gostei. Não gostei do mapa. Mas beleza. Vamos que vamos. Gameplay ao vivo é isso aí, né? Gameplay ao vivo é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Não tenho que reclamar. Dois noobs jogando. Um pior que o outro. O pior é o gorjá, mas enfim, é um pior que o outro, entendeu? É, é um pior que o outro, cara. Um pior que o outro jogando, né? E, cara, gameplay ao vivo ainda. É louco. É só nós mesmo. Aí deve ter outro aqui. Vamos nessa. Beleza. A questão é nem por fato de ser mouse, que eu não tô jogando muito bem. Realmente o cara tem que estar acostumado com o jogo, cara. Pra mim é. Pra mim é o fato de ser mouse. Não, eu faço o jogo. Tipo, você segurar o recoil das armas, você saber o recoil das armas é complicado. Pra mim, assim. Até o mouse nem tá sendo o maior desafio. O maior desafio é pegar o recoil e acertar, tipo, direitinho nos caras. Aí já é prática, né, cara? É, aí é prática. Beleza. Opa. Tem cara aqui. Nossa, eu fiquei olhando muito pro mapa, acabou que o cara apareceu na minha cara e eu não vi. Eu tô olhando direto pro mapa também. Tem um cara ali. Opa. Ah, tem nego no telhado. Nos telhados. Nossa, levei. Eu morri. Caraca. Essa eu tô mal, cara. O assassin tá se dando nessa. Olha aí, ó. A primeira até que me dei bem. E a segunda o assassin. Opa, levemos outra. Opa, de onde que veio? Ah, porra. Esses caras ficam em cima do telhado é muito chato. Tu nem sabe de onde vem. Qual nível tu tá? Qual nível tu tá? Boa, boa, boa. Eu tô no set. Boa, boa. Eu tô no segundo colocado. Vamos lá, galera. Aí sim. Eu peguei uma doze agora. Eu tô no dois, eu acho. Aí sim, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Opa, levemos um double kill aqui. Boa, boa. Peguei um double kill frenético aqui agora. Gostei. Aí, levei nível cinco. Ah, não matei. Nível cinco. Opa. Nossa, um cara apareceu na minha frente. Como assim? Caraca, hein. Temos um rangezinho louco também. É sempre assim, ó. Finalzinho de partida. Tô no set ainda, hein. Tô no set ainda. Finalzinho de partida a gente consegue um rangezinho louco. Olha aí, ó. Nível seis. Show. Show. Tô com um sniper louco aqui na mão. Esse sniper aqui é bom pra fazer isso aqui, ó. Ah, filho da mãe. Saiu da janela. Saiu da janela. Ai, porra. A casa tá cheia ali. Droga. Isso aqui não é basicamente... Eu tô no oito. Eu tô no oito. Opa. Nossa, morri. Eu tô no set, eu acho, cara. No set ou no seis. Eu tô com tipo uma sniper. Não é bem uma sniper. Dá pra você jogar tranquilo com ela. Ah, cara. Tem cara camperando em cima de casa. Aí é pra... Aí é foda. Vou tentar pegar eles daqui mesmo. Aparece aí, mano. Opa, acertei uns tiros nele. Ah, eu acho que morreu. Opa, tá lá. Morri. Matei, 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 matei. Boa. Nível sete. Nível sete. Vamos que vamos. Nossa, acertei. Mas eu acho que eu não matei. Eu acho que eu ia matar. Morri, morri. Cara, o Jack tá em qual? Qual nível? Eu tô com uma sniper. Eu tô no nível nove. E galera, lembrando sempre que a gente tá aqui no modo... Como é que é o nome desse modo mesmo, Assassin? O Assassin que manja aqui nessa parte. Corrida armada. Corrida armada. E o negócio é o seguinte. A moral desse modo aqui é você jogar e ir trocando de arma, cara. Assim você... É como se fosse o gun game do BO2, tá bom, Assassin? Aí, levei um outro aqui de doze. Tamo ostentando aqui de doze. Beleza. Nossa, o cara... Que isso, cara? O cara não tinha morrido, não? Caraca. Nossa, headshot. Vamos lá, tô no nível dez. Mano, tá insano. Tá insano. Essa aqui eu tô gostando. Essa aqui, tá aqui o cara. Opa, opa. Morreu. Toma. Fera, fera. Nossa, levei um... Ah, não matei o cara. Droga. Porra. Aí, sobe aqui. Ih, peguei a arma do Rambo. Peguei a arma do Rambo, tá ligado? Agora já era. E a arma do Rambo, daí sim, daí sim. Ai, morri. Nossa, morri de nome. Cara, tinha dois caras me olhando, tá ligado? E eu, bem louco, com uma doze na mão, tentando matar os caras. Nossa. Caraca. Como sempre, tem três caras do meu time na frente dos caras e eles viram em mim. Entendeu? Matei, matei. Nível oito, nível oito. Tô no oito agora, tô no oito. Daí sim. Tô com uma doze ainda. Boa, 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 boa. Matei aqui. Mas passei de nível. Caraca, vou carregar, carregar. Boa, tô com duas armas. Tô no nível doze. Opa, show, show. A saca se destruindo, cara. A saca se destruindo nessa, mano. Vamos lá, galera. Tem um que tá nível... Caraca, tem um que tá nível... Aí, eu levei mais um, levei mais um. Boa. Caraca, hein. Fiquei em terceiro, pessoal. Me play top. Eu fiquei em... Nossa, oitavo. Não? Nossa. Não, não foi. Caraca, tio. Foi louco. Caraca, moleque. Mas, curiosidade, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, favorito e comentário para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal também. Passem na nova era games. Vocês ganham 100% de desconto, tá? A saca, se tem alguma coisa para falar. É isso aí, cara. Eu só queria agradecer aí a todos que assistiram até agora. Não esqueça de deixar o like para o seu favorito. E vamos que vamos, cara. Vamos nessa, gurizada. Muito obrigado a todos vocês mesmos. Vocês são fósseis, vocês são épicos. Se inscrevam aí embaixo se vocês querem que eu traga mais vídeos de ICS. Valeu, gurizada.